Opa! Aqui quem fala é o Thiago Leifert, e ao meu lado está o Caio Ribeiro. Fala, Thiagão! Vai ser muito legal estar com você em mais uma transmissão. E aqui pra vocês hoje, simplesmente o maior clássico da atualidade no futebol mundial. Hoje tem o Barcelona e o Real Madrid. Que baita jogo, Thiagão! Os dois times estão em ótima fase e tem craques em praticamente todas as posições. Aquele jogo que todo mundo quer ver, Thiago. Os dois líderes medem força hoje e o resultado vai ser muito importante pra classificação final. Deu a saída o Barcelona, começa a partida. Vem Neymar no comando do ataque. Desarme feito. Iniesta. Sergi Roberto. Sérgio Busquets. Ele recebe ajuda. Rakitic! Kroos. Neymar. Vai pintar ataque perigoso. Ninguém chegou. Ele vai embora. Suárez! Rames Rodrigues. E aí ele se livrou da bola, né? Roubou a bola! Tá na área! Tem espaço. Eu já tava pronto pra gritar gol! Veio desarme na hora certa. Ganhou a dividida! Eu tenho as minhas dúvidas mesmo acompanhando agora o replay, Thiagão. Então não dá pra condenar o Bandeira. E lá vem o Bandeira. E lá vem o Bandeira. E lá vem o Bandeira. Se jogar na área é perigo. Neymar. Ficou com a bola o goleiro. Vai sair jogando. Barcelona vai encarar um jogo igual hoje. Equilibrado, né, Caio? É duro de acreditar. Mas é isso mesmo, Thiago. Um jogo muito igual. Rakitic. Iniesta. E tem Barcelona no ataque. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento pra finalizar. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso pro Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Pega a bola de volta o Barcelona. Rodrigues. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Perdeu a posse de bola. Cristiano Ronaldo. Boa roubada de bola do Piquet. Suárez. Messi. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Ele fez bem a interceptação e já procura alguém pra jogar. Trouxe. O time sai jogando com calma. Passando a bola. Quando não dá pra finalizar, negócio... Olha o chute do Suárez. E segurança do goleirão. Encaixou a bola. Se enrolou com a marcação, com a pressão. Deixou a bola sair. Lateral cobrado com pressa. Pra tentar pegar o adversário desprevenido. Modric. Dá pra ir embora sozinho. Benzema. Não entrou. Ele se lamenta porque pegou bem na bola. Iniesta. Rakitic. Sergi Roberto. Lionel Messi no comando do ataque. Ter Stegen. Tem falta marcada ali contra o Real Madrid. O juizão mostrou amarelinho pra ele. Mascherano. Sérgio Busquets. Tá sem marcação e ele vai avançando. Iniesta. Neymar. Perdeu a bola nessa dividida. Messi. Valeu o esforço pra fazer o corte. Marcelo. Cristiano Ronaldo. Trouxe. Pode continuar. Vantagem pro Real Madrid. E ele se manda pro ataque com a bola. Ramos Rodrigues. Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar, né? Neymar. O juiz tá dando dois minutos de acréscimo. Segura que lá vem o Real Madrid. Vem Chuveirinho na área. Cristiano Ronaldo. Escanteio para o Real Madrid. O juizão. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente. Então vamos para o segundo tempo. Desarme feito. Vem Messi carregando a bola. Belíssima enfiada de bola. E o desarme aconteceu, mas resultou em escanteio. Passe interceptado no último instante. Toque de cabeça. E lá vem o Barcelona. Messi. Cata firme o goleiro. Capricha. Ficou pro time adversário. Vamos ficar de olho nesse ataque. Vantagem pro Real Madrid. Bola pro gol. O time tá fazendo de tudo pra desempatar a partida, mas não foi desta vez. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. Sérgio Busquets. Chega na dividida. Cristiano Ronaldo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. O técnico já conversa ali com alguém. O time visitante vai mexer. Neymar. Roubou a bola. O juizão manda seguir. E aí? Esse é Cristiano Ronaldo no comando do ataque. Corte feito. Messi. Zagueirão chegou e disse aqui não. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Ele foi esperto e continuou com a bola. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Passe com açúcar. A defesa apareceu bem. O juiz deu vantagem pro Barcelona. Pobou a bola. Tá na área. Iniesta. Pega na zaga. Sérgio Busquets. Rames Rodrigues. Desarme feito. Olha o chute do Cristiano Ronaldo. Tiro de canto para o Real Madrid. Cristiano Ronaldo chutou. Bela defesa do goleiro. Seria o primeiro gol do jogo. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Soares. Caio, eu gosto demais de Luiz Soares. Não só por ser um grande atacante, mas por ter vergonha na cara, por brigar até o fim, por chorar quando perde. Somos dois. Messi. E o gol dele. Lionel Messi. E o nosso extraterrestre ataca de novo, Caio. É o melhor jogador do mundo, Thiagão. Ele passa, dribla, faz gol como ninguém. Fenômeno. Belo gol. Gola alta fora do alcance do goleiro. Ficou complicado pro goleirão chegar nessa, Thiago. Ela entrou logo abaixo do travessão. Finalmente o placar foi aberto. Modric. Isco. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Ponte. Obatite. Uma ponte monumental do goleiro pra defender. Tem um escanteio marcado pro Real Madrid. Isco. E dava pra ter batido melhor do que isso na bola, né? Soares. Próxima bola fora. Teremos substituição no time visitante. Tá parecendo handball. Vão tocando a bola perto da área. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Modric. Vem Neymar no comando do ataque. Soares. Olha aí o replay do lance, ó. Levou a melhor sobre a defesa e teve a chance de finalizar, Caio. Mas faltou capricho. Depois de fazer tudo certo, ele precisava ter batido melhor na bola. O estádio vem abaixo e o time da casa precisa aproveitar esse momento. Momento crucial do jogo, Thiagão. É hora de segurar a vantagem pra comemorar a vitória. Messi. Morata. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Corte feito. A tática padrão não estava funcionando, então o time resolveu ir pra cima a partir de agora. Acabou tática, acabou equilíbrio. Vamos na base do opa-opa. Passe foi mal feito. Lateral pro adversário. Sérgio Ramos. Modric. Carvajal. Ganhou a dividida. Messi em sua canhotinha. Que perigo. Arriscou. Boa defesa do goleiro. E seria o segundo gol dele hoje, Thiago. Iniesta. Apareceu a defesa na hora exata. Vamos ter mais três minutos. Por de Alba. Marcelo. E eles não desistem. Partem pra cima tentando empatar o jogo. Vai Neymar puxando o ataque. Suárez. E é gol. E os gols não param de sair. Tá ficando feio. Muita categoria pra mandar a bola pro gol desse jeito, Caio. Bateu daquele jeito. Diagão, pra parte interna do pé. Bonito gol. Vê gol. Nunca é demais. Tá aí por outro ângulo. Neymar. Neymar. Fim de jogo. E a vitória é do Barcelona. Que novidade. Depois da derrota no clássico, vai ter muita gente faltando na escola amanhã, Caio. Sem contar aqueles que vão dar a migué, ligar pro chefe, com a professora e dizer que estão doentes, né? E o Real Madrid hoje não rendeu o esperado, hein? Essa derrota aí pegou a gente de surpresa. A atuação ruim de hoje não apaga o que o ataque do time tem feito. É o melhor da liga até aqui. Perder fora de casa é normal num torneio tão longo.